Meus amigos, hoje é terça-feira, nós estamos aqui com um vídeo do vereador Marcelo Pinto, lá do nosso querido Sítio Os Novos, que vem fazer uma reivindicação mais do que justa. É a saúde itinerante. Eu sei que o pedido é justo, é muito importante. Agora, Marcelo, tenha calma, não se exame, porque não vai agora não, a prefeitura está desmantelada. Eles não se encontraram ainda. Então, não espere já já não. O que é que ele quer, em resumo? Ele quer que uma equipe da saúde, saúde básica, aquela saúde que a gente chama de saúde da família, vá visitar os assentamentos. É uma ideia excelente, já que nos assentamentos não tem posto de saúde. O posto de saúde daquela região é no próprio centro do Sítio Os Novos. Os assentamentos, que me falam agora, são seis ou sete, eles ficam distante 15 quilômetros da sede de Sítio Os Novos. Veja aí, eu vou deixar ele falar que ele está justificando o requerimento feito na Câmara Municipal de Calcá. Olha aí! O vereador Marcelo Pinto, número 139, barra 21. É, eu queria discutir, presidente. É, pessoal, o nosso requerimento aqui requer ao excelentíssimo senhor prefeito Vitor Valim, atendimento itinerante para os assentamentos federais e estaduais. Esse é uma, presidente, é uma demanda há muito tempo das nossas comunidades rurais, em especial os assentamentos. Pelo pacto pela saúde divulgada pela portaria número 399, de 22 de fevereiro de 2016, contempla o compromisso firmado entre as três instâncias federais e gestão do SUS. Ou seja, esse projeto, principalmente dos assentamentos, como também o meu amigo Weber Tapeba sabe, nós temos um atendimento diferenciado, né, Weber? A obrigação do município é ter um tratamento diferenciado a essas classes. E aqui o que eu trago, presidente, que a equipe médica dos postos de saúde seja deslocada pelo menos 15 dias até essas localidades, porque são muito distantes do PSF, porque o nosso posto fica no Distrito de Sítio Novo, e temos esse assentamento a 12, 15 quilômetros. Então, esse atendimento itinerante iria ajudar muito aquele atendimento primário, né, aquela consulta primeira ali, identificar qual o tipo de doença, muitas das vezes aquela distribuição de remédios controlado, como diabetes, né, e etc. Então, eu queria aqui, né, trazer esse projeto, esse requerimento junto ao nosso prefeito, que visse, em especial ao nosso secretário de saúde, que visse com bons olhos esse tipo de atendimento. Hoje nós temos sete assentamentos federais e dois assentamentos estaduais dentro do nosso município. Viu como é justo? A reivindicação é justiça. Parabéns ao vereador Marcelo, Marcelo Pinto, e se conseguir, será aplaudido de novo aqui, porque eu acho meio difícil, mas é uma ideia boa, que a equipe vai, itinerante, essa semana vai para o assentamento tal, na semana que vem assentamento tal, e assim por diante, porque há muita coisa para se fazer nesse roteiro do sinerante. Que é, por exemplo, detectar as pessoas que têm doenças contínuas, essas hipertensão arterial, que têm diabetes, tudo isso é cuidado no relativo período de visitação, e que o médico, juntamente com o enfermeiro, e a gente saúde, podem fazer o cadastro e visitar ordinariamente essas pessoas que precisam da ajuda do poder público. Então vamos ver se os meninos da prefeitura, Vito Valen, Deuzinho Filho, e Companhia Limitada, possam realmente fazer alguma coisa pelo povo de Caucaia. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, TV Caucaia no YouTube, e ative as notificações. Esse sininho que está aí, você clica em cima, pronto. E, se quiser interagir com a gente, eis aqui o nosso WhatsApp, 986444005.